A confiança requer que você coloque sua agenda nas mãos de Deus, crendo que o tempo dele é perfeito para todas as coisas em sua vida. Sua natureza humana quer que as boas coisas aconteçam imediatamente, não mais tarde. Mas você aprende a crer e a esperar que as coisas aconteçam no tempo perfeito de Deus, à medida que amadurece na vida cristã. Confiar em Deus, frequentemente, significa não saber como Ele irá realizar algo e quando Ele o fará. Mas não saber como e quando fortalece sua fé e lhe ensina lições de confiança. Lembre-se, a confiança não é herdada, é aprendida. O tempo desempenha um papel importante para aprender a confiar em Deus. A medida que você experimentar a fidelidade do Senhor, vez após vez, desistirá de confiar em si mesmo e colocará sua vida nas mãos habilidosas de Deus. Esse é um lugar maravilhoso para estar.